Eu falo que é a maior fake news que eu caí na minha vida. Poupe, né? Chama. O Beto, ele é excepcional. Ele chegou e falou, vem cá. Nós tínhamos, né? A Mega. Vem aqui, meu coração. E assim, sabe aquela pessoa que você conversa... Ele falou, então... É. Que você conversa, encontra na pauta, mas assim, não era uma pessoa que eu tinha proximidade, enfim. Mas ele já tava, pelo que eu entendi, me sondando. Aí ele falou, ó, eu tinha a Mega, a gente vai mudar, vai virar CBN. Tem a Marcela que trabalha aqui, o Pedro, eles vão continuar. E eu quero alguém aqui pra dar um suporte, né? Porque era uma rádio musical, programas, né? Com outra vibe. E agora, desculpa. E agora vai ser jornal. Então você fica aqui pra dar um help pra eles, marcar entrevista, fazer pauta. Não, 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 não. Eu falei, ah, fechou. Ele vai ser o emprego mais tranquilo de sua vida. Você chegar aqui, 8 horas, 10 horas, você tá falando, nossa. Cara, sucesso. Eu falo que é a maior fake news que eu caí na minha vida. Poupe, né? Chama. Ah, arrasou esse emprego aqui. Amei, vou ficar. Aí, faltando uns dois dias. Amei, vou querer. Faltando uns dois dias pra estrear o programa. Ele falou, então, é o que eu tava pensando aqui, um negócio. É melhor você ficar na bancada também. Você não vai ser produtora, você vai apresentar. Vai que, né, no meio lá do... Não, não era pra bancada. Não, não era pra bancada, era só bastidor. Era produção. É. Aí ele vai que no meio da tour lá surge uma pergunta. Sim, na base. E, né, é melhor você ficar lá. Aí eu falei, hum, hum, não sei fazer isso, né? Não sei falar, não sei fazer nada. Imagina se eu soubesse, né? Não vou fazer esse negócio, não. Ele, não, vai sim, vai sim. Pode ir lá. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí, no primeiro semana, eu chegava, bom dia. Eu só falava, hein? É difícil, né, a gente começar o negócio. Aí, na hora que vinha a pergunta, aí eu falava. Mas na hora do socializar com o ouvinte, eu falava, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Agora pode.